Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo de beleza dessa semana. E é um favoritos enorme. Minha bebê tá aqui. É um favoritos enorme. Tipo, não é favoritos do mês, não é favoritos, sei lá, da semana. É um favoritão, assim. Tipo, são produtos que eu uso faz bastante tempo. O que, meu amor? Normal, né gente? Oi. Deixa eu levantar ela aqui. Pronto. São produtos que eu uso faz bastante tempo. E que, meu, eu não largo por nada, assim. Porque são produtos ótimos. Ótimos, ótimos, ótimos. E eu super recomendo. Bem, eu vou começar com a máscara. Que é uma máscara de argila. Eu já comentei aqui, acho que eu tenho um vídeo, já faz um tempo. Eu, na verdade, resolvi fazer esse vídeo só pra falar pra vocês o que eu ainda tô usando. E que, assim, eu não pretendo trocar justamente por causa da qualidade deles. Entendeu? Desses produtos. Um é a máscara de argila. Ela tá num pote assim porque, quem viu o outro vídeo, acho que já faz um ano já do outro vídeo, sabe que eu compro a argila em pacote. E ela é super barata, assim. Agora eu não me lembro quanto é. Mas em qualquer loja de produtos naturais, não qualquer, mas enfim, em loja de produtos naturais, tem argila pra vender de pacote. É argila geralmente pra massagem e ela serve, e ela faz limpeza também. Então ela faz limpeza, ela relaxa a pele. É uma maravilha. Então, assim, eu compro em saco e me dura demais, assim. Demais, demais, demais. Ela tá insistindo aqui, meu amor, ó. Tá esse aqui pra você ver. Então, assim, dura muito e eu faço máscara com ela. Eu só coloco, misturo. Vocês têm que ver direitinho a consistência, né? Que tem que ser consistência de massa. De máscara, não massa. E vocês colocam num potinho a argila e vão colocando água morna. E vão mexendo. Aí quando dá uma consistência bacana de máscara, passa no rosto, deixa um tempo, uns 15 minutos lá, relaxando. E daí tira com água. Eu geralmente daí recomendo que seja um pouco antes do banho, pra você tirar no banho. Que daí é mais fácil, não faz molhadeira e tal. Então, assim, argila ainda uso até hoje e, assim, recomendo pacas. Outro produtinho é o meu querido óleo de coco. Sempre passo no corpo, passo no cabelo. E compro em lata, né? Aquelas grandes, de 3 litros. E, assim, passo no corpo, passo no cabelo. Agora que tá começando o inverno, eu amo. Enfim. E super hidrata. Então, isso aqui é uma coisa que eu não vou deixar nunca. Outra coisa que eu passo no rosto... Outra coisa não, o que eu passo no rosto. Geralmente, o óleo de coco eu passo no corpo. No corpo e no cabelo. Uma coisa que eu passo no rosto é o Bio Oil. Tome, meu amor, esse. É o Bio Oil, que é esse aqui. Que a Elisa quer pegar. Ó, esse aqui pra vocês verem. Gente, ele é um potinho, mas ele dura muito. Esse aqui tem... Calma, meu amor. 60ml. Mas, assim, já tá há bastante tempo que eu uso. Ele dura bastante. Ele rende. Eu passo só no rosto. Principalmente na área dos olhos. Principalmente na área dos olhos, né? E, assim, sempre antes de dormir. E eu acho que hidrata, dá uma... Enfim, a pele pega bastante, suga, né? Como é que chama isso? É... A pele... Enfim. É ótimo. Antes de dormir eu passo aqui ao redor dos olhos, geralmente, né? Nas áreas mais secas. E, assim, eu super recomendo o Bio Oil pro rosto antes de dormir. Esse é o Clarisonic. Que a Elisa tava brincando. E, assim, meu querido também. Esse é o Mi A2, que é o que eu uso. Esse aqui, gente, é... O Clarisonic eu super recomendo. Porque dá pra fazer no banho. Eu geralmente faço no banho duas vezes por semana. Olha a Elisa tentando ficar de pé. Eu faço no banho duas vezes por semana. E... E, assim... Eu geralmente... Eu geralmente uso com uma máscara de esfoliante. Que é essa aqui, ó. Mas, assim, eu uso essa. Mas, assim, quando terminar eu vou comprar outra. Não necessariamente... Eu, na verdade, trouxe aqui pra vocês verem qual eu uso. Que é a da Boticário. Mas, assim... Delixir, ó. Mas, assim, a questão é o Clarisonic mesmo. É esse aparelhinho. Tipo, você pode botar qualquer sabãozinho com esfoliante e usar com ele que tá ótimo. Faz uma super limpeza. Eu uso pelo menos duas vezes por semana. Oi, meu amor. Oi. Ela tá agora numa mãe, mãe, mãe. O tempo todo. Então, eu passo duas vezes por semana no banho. Limpo todo o rosto, assim, no banho. Eu acho, tipo, foi a melhor... O melhor dinheiro. Oi. O quê? O melhor investimento em termos de skin care, assim, que eu fiz com o Clarisonic. Diga, minha irmã. Ela me chama. Aí, quando tem a minha atenção, a irmã fala nada. Mãe. O quê? Mãe. É? Ai, obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada. É pra mãe? Obrigada. É? Ah, obrigada, obrigada. Então, gente, foi o melhor investimento, assim, que eu fiz, foi o Clarisonic. Então, eu super recomendo. O Clarisonic é... Ele se diferencia... Olha lá a Lúcia. Olha lá a Lúcia. Vai lá brincar com a Lúcia lá, ó. Olha lá. A Lúcia passou. Vai lá procurar a Lúcia, vai. É, foi. O Clarisonic eu recomendo justamente porque dá pra fazer embaixo do banho. Mas, assim, tem outros também. Outros aparelhinhos de skincare que dá pra você fazer a limpeza de pele, que não são a prova d'água, como o Clarisonic é. Mas não tem problema, assim. O importante é fazer a limpeza, pelo menos umas duas vezes por semana, e investir num aparelhinho desse. Eu acho que mesmo que não seja o Clarisonic, vale a pena investir num aparelhinho pra você fazer aí uma, duas vezes por semana, dependendo da tua necessidade, porque isso aqui me ajuda muito, qualquer coisinha, às vezes, vermelha que aparece, meu, em um dia que eu faço, no outro dia já tá, meu rosto tá super clarinho. Então, assim, super ultra recomendo. E recomendo também um negocinho da Avon que tá... Ui, com a Elisa e eu acabei de tomar dela. Que ela pegou e saiu correndo. É isso aqui, ó. Gente, isso é muito baratinho na Boticário. Clear Skin. Não sei se ainda eles vendem, porque faz muito tempo que eu não olho coisa da Boticário. Mas é máscara facial. Ó lá, ó. Máscara facial térmica para limpeza dos poros. Da Clear Skin Professional, da Avon. Isso aqui é super baratinho. Pelo menos era quando eu comprei. E, assim, não faz uma ultra limpeza profunda. Mas, assim, ajuda a manter a pele limpa muito bem. Então, é uma mascarazinha super levinha, super basiquinha. E ajuda a manter a pele limpa de um jeito bem bacana. Então, super recomendo também. Dá Avon. E baratinho, né? Gente, é isso. Desculpa aí a Elisa com mãe dela. Agora ela foi pra Laura, que já tá no fim do vídeo. Né, bonita? Né? Enfim, gente. Muito obrigada. Como vocês viram, eu tô mudando um pouco o layout. Aqui só veio o negócio de... Deixa eu mostrar pra vocês. De esmalte. É, né, bonita? Ela tá de pijama ainda, gente. Agora que eu vou trocá-la. E, oi. Olha lá, dá tchau, ó. Olha lá, Elisa. Tchau. Tchau. Olá, Elisa. Meu amor. Enfim, gente. É isso. Obrigada por assistir. Esse foi o vídeo de beleza dessa semana. Simplesmente passando pra falar os produtinhos que eu ainda tô usando. E que, meu, não pretendo me separar deles. Assim, são meus queridos. É isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Beijo. Tchau. Oi, meu amor. Manda beijo? Hein? Ai. Você vai mandar beijo pra eles também? Ó, tava mandando beijo aqui. Tchau, gente. Esse é o canal da Karine Ribeiro.